A criação de coelhos gigantes pode ser uma boa alternativa de renda para quem quer investir em algo diferente. O mercado, embora ainda em expansão, não atende a demanda. A cada ninhada, há confirmação da prosperidade do negócio, que cresce na mesma proporção dos coelhos, chamados gigantes, por motivos bem simples de se explicar, levando em consideração as outras raças consideradas de porte normal. A diferença chega a ser surpreendente. Este filhotinho tem apenas 12 dias. Vou pedir seu Oscar para segurá-lo, enquanto vou mostrar um outro animal aqui, que tem 6 meses de vida e cresceu muito em tamanho e beleza. Está pesando mais de 6,5 kg. Para garantir resultados semelhantes, para cada exemplar, a dedicação deve ser constante. Assim que nasce o filhotinho, você tem que fazer uma inspeção diária no ninh. Se ficar um filhotinho morto ali, o resto de placenta, alguma coisa, dá um cheiro desagradável no ninh. Então, desde a hora que nasce até o finalzinho. Todo dia você tem que acompanhar isso. E é uma coisa que a gente faz com carinho, porque realmente é gratificante cuidar de coelho. Na criação em Lagoa Funda, interior de Marataízes, em média, a cada dois meses, as matrizes procriam. E cada ninhada chega a ter 15 filhotes. Após o desvame, os coelhos recebem reforço na alimentação da rami, planta de origem chinesa, cultivada próximo ao criadouro. A paixão de criança, transformada em hobby, que virou negócio, não evita que cuidados e preocupações que garantam lucros nas vendas, provoquem sentimentos dos mais diversos, fortalecidos pelo convívio ao longo da criação. Porque você acompanhou desde a hora que o bichinho nasceu, né? Mas quando é pra vender pra uma pessoa criar, você sabe que a pessoa vai criar, aí já é mais fácil. Agora, quando você vende pra pessoa que vai criar pra depois abater os filhotinhos, aí já é um pouco mais complicado, entendeu? Com o plantel que gira em torno de 100 coelhos, as espécies originárias da França e Estados Unidos vêm não somente impressionando, mas conquistando admiradores que vê no porte do animal vantagens que vão além do próprio tamanho.